Fala mal de mim, ela quer ser eu Acho que desse detalhe ela esqueceu Na frente do espelho, passando batom Olhando as minhas fotos pra ficar no mesmo tom Arruma os cachos no cabelo, fazendo babyliss Ela olha o meu naipe e pede bis Ela é minha fã, mas ela não quer assumir Fala que me odeia, mas quer me substituir Passando rímel, olha só, com toda delicadeza Olha pra ver se tá igual, fica na incerteza Mas tá tudo bem, deixa ela copiar Na frente do espelho, tentando me sombrear Ela faz ameaça, fala que vai me pegar Diz que eu sou zoada, mas igual ela quer ficar Diz que eu sou zoada, mas eu tô na moda MC Medrado, aquela que te incomoda Cadê ela que late, nunca vai te morder Ela fica latindo pra ameaça em raça Gosta de ameaça, fala que é pá, mas quero ver me superar Late que eu te escuto, pode latir Cadela sem raça, não dá nem pra discutir Fala que é foda e que é popular Mas minha canção é toque do seu celular Gato queimia, nunca vai te arranhar Gato sem raça, só gosta de ameaçar Fala que é pá e que vai me superar Mas eu só acredito vendo, então continua minha Forte, incomodo, fraco, essa é a verdade Briguinhas à toa, falta de maturidade Acho isso zoado, é coisa sem noção Sal grosso pra inveja e Deus no coração Liberto das interesseiras e ando na linha Seja com a maloca ou seja com as patricinha A humildade prevalece e esse é o meu lema As mina que incomoda, então se liga no sistema Horas na frente do espelho, olha o que aconteceu Escutando a minha música, tentando ser eu Mas eu sei que tá difícil, é foda copiar O que é original, nunca igual vai ficar Late que eu te escuto, pode latir Cadela sem raça, não dá nem pra discutir Fala que é foda e que é popular Mas minha canção é toque do seu celular Late que eu te escuto, pode latir Cadela sem raça, não dá nem pra discutir Fala que é foda e que é popular Mas minha canção é toque do seu celular Tá pesadão, deixando os bicos medo É dele mesmo, é do Murilo, tá certo, eu perdoo Tu tá ligado, meu parceiro não se mude O moleque é o teu ou é ele, fica do YouTube